O Saber Direito desta semana é sobre projeções da afetividade, apresenta famílias contemporâneas, leitura jurídica da afetividade, princípios constitucionais do direito de família, projeções na parentalidade, projeções na conjugalidade. As aulas são com o professor de Direito de Família, Ricardo Calderon. Olá, eu sou o professor Ricardo Calderon e vamos agora para a nossa quarta aula do nosso curso sobre projeções da afetividade no direito de família. Na nossa primeira aula, verificamos as mudanças nas famílias contemporâneas, como a sociedade se alterou rapidamente nesses últimos anos. Na segunda aula, destacamos como que o direito de família está recebendo e conferindo uma leitura jurídica para a afetividade, um novo vetor desses relacionamentos. Na nossa terceira aula, nós destacamos a importância dos princípios constitucionais nessa ressignificação do direito de família brasileiro. Vimos claramente alguns principais desses princípios que estão aí a nos influenciar. Na nossa aula de hoje, verificaremos então como que essas grandes mudanças fácticas, como que a afetividade como princípio e os demais princípios constitucionais influenciam e se projetam em algumas questões da parentalidade do direito de família. Então, nas questões de filiação, de parentesco, que classicamente são institutos que já possuem alguns anos, alguns séculos, muitas vezes, de história no direito, mas recentemente, influenciados por esses novos fatores que estamos aqui a destacar, passaram a receber uma outra alteração, uma outra nova formatação. Então, nas questões de parentalidade, parentesco e filiação, estamos também a viver um novo momento, influenciado por essa tensão fáctica que exige algumas questões para essas novas problemáticas que se apresentam na sociedade e também influenciado por esses fatores do direito, como os princípios que estamos aí a estudar. Pois bem, especificamente aqui nas questões de filiação, nós temos realmente um cenário interessante e recapitular um período histórico curto, nos ajuda bem a compreender isso, como já estamos fazendo em algumas aulas. No período da chamada Família Clássica, lá na edição do Código Civil de 1916, nós possuíamos os vínculos de parentesco muito atrelados ou ao casamento, ou ao vínculo biológico, ou então à adoção como uma exceção. Então, lá na família clássica do início do século XX, no Brasil e em outros países também, a filiação estava sempre atrelada ou ao matrimônio, um casamento civil devidamente formalizado, ou então ao vínculo biológico que deveria estar presente, ou a adoção como uma exceção, muitas vezes pouco utilizada. E durante muito tempo foi assim. E nós percebemos, na nossa sociedade, claramente, que essa noção de que filho é sempre de sangue, filho é sempre descendente genético dos seus pais, é muito forte. Até há uma cultura, há uma ideia de que, se você pergunta para as pessoas, é realmente, filho é quem descende geneticamente de outrem. É uma noção que está presente ainda, de certo modo. Mas, se pararmos para pensar e analisarmos diversas situações, vamos verificar que nem sempre isso é verdade e, até mesmo se analisarmos no período pretérito, verificar que nem sempre foi assim. Nem sempre foi, efetivamente, o vínculo biológico que prevaleceu nas questões da filiação. Nem sempre podemos vincular o filho ao seu ascendente genético, como muitas vezes se tem uma impressão numa análise superficial. Certo? Quem ajuda a perceber isso é o professor Guilherme da Oliveira, professor português da Universidade de Coimbra. Na sua tese de doutoramento, é interessante que ele começa o seu livro sobre critério jurídico da filiação, dizendo justamente isso, dizendo, olha, eu sempre tive a impressão de que filho, historicamente, em todos os períodos históricos, em todas as sociedades, possui alguma ligação biológica. Então, decidi fazer a minha tese de doutoramento para comprovar isso. Ele ficou estudando muitos anos o tema e, ao final, escreveu uma longa tese de doutoramento e teve aqui a humildade e a inteligência de escrever, ao final da sua tese, que a conclusão que ele chegou era diferente da premissa que ele havia lançado, porque ele percebeu que não havia, necessariamente, essa vinculação biológica entre pais e filhos, nem mesmo nas sociedades anteriores, nem mesmo nos períodos pretérios da história, havia tanta influência, assim, do vínculo biológico. Portanto, passou-se a perceber o que aqui no Brasil, o Sr. João Batista Vilela já falou em 1979, que, muitas vezes, a filiação pode ser mais um dado cultural, um dado social, uma experiência concreta, vivenciada na vida, do que, muito mais do que uma gota de sangue a determiná-la. Então, passou-se a se perceber que a paternidade e a filiação, e principalmente a paternidade, porque a mãe possui um vínculo muito mais forte com a criança, pela gestação e desde o nascimento. Embora possa existir também outras formas desse vínculo, historicamente, a paternidade, que sempre foi mais questionada, tendo em vista essa dificuldade, muitas vezes, da identificação do pai. E, nessa perspectiva, historicamente, nós tivemos, então, essa noção e um debate. Ah, não, mas para identificar a paternidade, é necessário vínculo biológico, sempre só ele vincula a paternidade, ou não? A paternidade pode ser um dado social, algo cultural, algo mais vivenciado no dia a dia, da experiência de uma dada família, como defendia o Sr. João Batista Vilela. Então, na década de 80, basicamente, instaurou-se um debate, então, entre os biologicistas, que diziam que a filiação era eminentemente biológica e decorrente da descendência genética, e entre os não biologististas, que diziam, não, efetivamente, essa filiação pode estar atrelada a fatores de convivência e fatores culturais que não necessariamente sempre atrelado ao vínculo de sangue. Pois bem, meados da década de 80 para 90, surge o exame em DNA, que passa a permitir poder, então, se dizer essa descendência biológica genética com quase 100% de certeza científica. O exame em DNA, depois, no decorrer da década de 90, ainda fica mais barato e fica, então, acessível nos processos luteais, nos fóruns, as pessoas conseguem demonstrar, então, a descendência genética do seu filho ou não com quase uma certeza científica. Nesse momento, os biologististas, então, dizem, olha, agora cheque mate no debate, porque nós temos aqui a resposta científica para essa descendência genética e vamos poder dizer, com certeza, quem é o pai, nesse conflito de paternidade, quase com certeza, sempre com o exame em DNA, logo, não haverá muito mais questionamentos. O direito de família, então, não deveria perder mais tantas linhas e tantas tintas escrevendo sobre o tema da filiação. Primeiro momento, até se deu razão a isso, se pensou que o DNA iria se instaurar como uma resposta única e definitiva em todos os casos. Entretanto, não foi bem assim. Em paralelo ao avanço do DNA, em paralelo à utilização e à certeza científica, em muitos casos, para se dar essa resposta biológica, certo, surgiu um ditado na sociedade que é muito intenso em todos os lugares do Brasil, em todas as classes sociais, em todos os momentos, volta e meia, quem trabalha com direito de família já escutou isso e até mesmo na cultura popular também é disseminado. Qual é o ditado de filiação que você recorda? Qual é o ditado de quem é o pai que você, aí, na sociedade, na sua comunidade, você tem como presente forte para você? Qual é esse ditado que nós conhecemos? Pai é quem cria. Pai é quem cria. O que está subjacente nesse ditado, pai é quem cria? Pai é efetivamente quem exerce o vínculo de paterno filial diariamente. Pai é quem é, naquela vida concreta, naquela dada família, quem exerce a função paterna de fato. Pai quem criou é quem exerceu efetivamente essa relação paterno filial com aquela dada criança. Então, essa noção de pai é quem cria, que é popular em utilização coloquial, está procurando dizer que o vínculo de filiação e de paternidade não está sempre necessariamente atrelado ao vínculo biológico, que o pai pode ser quem não seja o ascendente genético daquela dada criança, mas, como ele exerceu essa função paterna por um dado tempo, ele é identificado como pai e para a sociedade isso é suficiente. Então, essa noção de que está aqui subjacente nesse ditado, pai é quem cria, ela traz claramente um recado para os juristas, dizendo, olha, pai não é quem gera, o ditado não é isso, pai não é quem está no exame de DNA, o ditado da sociedade é que, mesmo que o cidadão não seja o ascendente genético, não esteja no exame de DNA, ele será o pai, porque ele exerce essa função paterna e o filho identifica como pai, ele se identifica também aquela criança como seu filho e toda aquela comunidade tem isso como consagrado e sacramentado. Logo, os juristas tiveram que perceber e passar a analisar que realmente havia uma infinidade de situações como essa, que existia um vínculo de filiação, então, paterno filial, como no exemplo, mas que não estava presente ao mesmo tempo o vínculo biológico. Aquele pai social, aquele pai de fato, pai sócio-afetivo, porque ele tinha um vínculo afetivo com o filho e esse vínculo afetivo era reconhecido por aquela dada comunidade. Então, aquele vínculo de afetividade era reconhecido socialmente, por isso que se fala de um vínculo sócio-afetivo para esses pais que possuem, então, uma experiência concreta, fática, vivenciada, mas não possuem a respectiva vinculação biológica. Não é o pai biológico, é só o pai sócio-afetivo. Então, a doutrina do direito brasileiro passou a corresponder e a edificar, então, essa noção de sócio-afetividade, o vínculo sócio-afetivo da filiação. E, estudando mais a fundo, é possível perceber que esse vínculo biológico também não é sempre determinante, sempre presente no nosso sistema brasileiro. Até mesmo porque, como nós sabemos, para se registrar um filho, quando se vai até um cartório de registro de pessoas, para registrar um filho, seja de casamento ou seja mesmo de pessoas que não são casadas, não há exigência do exame em DNA para que uma mulher possa registrar um pai com a criança. Não há. A simples declaração é suficiente. O cidadão comparece junto com a mãe e fala, eu sou o pai da criança, e se registra. Essa declaração verbal desse cidadão se apresentando como pai, por exemplo, é suficiente para que se declare o vínculo de filiação. E não exige no nosso sistema, ah, não, o cartório não vai exigir, traga o exame em DNA, senão não registra. Não há, então, essa exigência biológica tão intensa como poderia parecer. Outro fator que demonstra isso são as presunções que existem no nosso Código Civil decorrentes da filiação matrimonial. São presunções que estão presentes no artigo 1597 do Código Civil, inciso I e II, certo? Inciso I e II trazem ali presunções. São presunções de que o filho havido, então, até certo tempo, após o casamento, certo, até 180 dias após o início da sociedade conjugal, é presuncionalmente do marido. E também, no inciso II, que o filho havido até 300 dias, o término daquela sociedade conjugal, que se encerrou, ou pelo divórcio, ou pela morte, também é presuncionalmente do marido. Basicamente, a presunção é o seguinte, olha, os filhos das pessoas casadas são presuncionalmente dos maridos, certo? Então, é a chamada presunção pater is est. Pater é o marido da mãe, pai é o marido da mãe. Essa presunção, que já vem desde o direito romano, adentrou no sistema português, chegou até o nosso Código Civil de 1916, e também está presente no Código Civil de 2002, procura dar uma pacificação social. Procura dizer, olha, as pessoas casadas terão o pai registrado como marido da mãe. E é satisfatória, é salutar e respeitada há muito tempo na nossa sociedade. E essa presunção também não traz necessariamente o vínculo biológico como fator primordial. Porque pode ser, nem todos os filhos aí dos casamentos são necessariamente descendentes genéticos desses maridos. Nós sabemos, a história nos mostra como isso ocorre muitas vezes, e até mesmo os autores da literatura mostram como muitas vezes, nem sempre é assim, diga Machado de Assis e capitule aquele dilema lá, efetivamente, que narra essa bela história. Muitas vezes, as pessoas casadas podem ter o filho de outra pessoa ou não, mas isso não é relevante para o nosso Código Civil, para o nosso direito de família. Ele procura dar uma segurança jurídica com o filho de um pai. Então, essa presunção pateriza este, está presente também no artigo 1597 do Código Civil, e também não traz esse biologismo tão forte assim, esse vínculo biológico não é necessário para esses casos. Muito bem, logo, podemos perceber que não é apenas o vínculo biológico que estabelece a filiação. Nós podemos ter a filiação vinculada ao vínculo biológico, sim. Podemos ter a filiação atrelada ao vínculo biológico, sim. Pode ser que, inclusive, seja isso que ocorre na maioria dos casos. Mas a filiação também pode estar estabelecida por outros vínculos, igualmente reconhecidos pelo nosso sistema jurídico. Um outro vínculo possível é o vínculo registral, como nós falamos aqui, o registro de nascimento é prova suficiente da filiação e se estabelece. Então, se um homem foi até o registro e se apresentou como pai, será então o pai registral e será pai para todos os efeitos. A filiação está aí decalcada no registro, por mais que ele não seja o ascendente genético. Então, há a prova aqui do vínculo biológico, há a prova do registral, o vínculo registral, há o vínculo sócio-afetivo também, como nós já estamos aqui a comentar em várias aulas, e na hora de hoje, esse vínculo sócio-afetivo dessa paternidade concreta pode ser registrado e pode gerar todos os efeitos jurídicos. Há também os filhos da reprodução assistida, ou seja, nos casos de pessoas que não podem ter filhos pelo método natural e recorrem, muitas vezes, a um processo de reprodução assistida, quando, com o auxílio médico, vão então fazer o procedimento para que eles auxiliem a ter uma fecundação e possam ter, então, a sua prole. Muitas vezes, esse procedimento de reprodução assistida conta com um material biológico terceiro, ou um óvulo de uma doadora, ou um espermatozoide de um doador, quando é do homem. Pois bem, nesses casos, por mais que o material biológico seja de terceiros, na chamada reprodução assistida heteróloga, com material de doadores que não são do casal, esses filhos decorrentes da reprodução assistida serão presumidamente desse casal aí, que está à frente desse projeto parental, das pessoas que estão à frente, então, desse dado projeto de reprodução assistida. Isso já está previsto no nosso próprio Código Civil, no artigo 1597, inciso 13, 4. Logo, nós temos aqui, então, claramente, uma noção de que a filiação pode estar decalcada, até mesmo por presunções legais da reprodução assistida, como nesse caso particular. Nós temos também os filhos adotivos, que possuem outra espécie de vínculo decorrente de um processo formal de adoção, um processo judicial de adoção, certo? Então, podemos perceber que, no momento atual, nós temos uma multiplicidade de vínculos parentais. Nós temos o vínculo biológico, sim, continua presente, preponderante, quem sabe, mas nós temos o vínculo registral, que é suficiente no nosso sistema, nós temos o vínculo sócio-afetivo, que está cada vez ganhando mais espaço, nós temos os vínculos decorrentes das presunções, os filhos presuntivos, vamos dizer assim, como citou, em algum caso, até o ministro Luiz Fux. E nessa presunção legal, da presunção paterizeste, como nós falamos aqui, ou na presunção decorrente dos casos de reprodução assistida, presentes no artigo 1597 do Código Civil, são filhos também, com todos os efeitos, devem ser respeitados, certo? Não podemos ter extinção também entre filhos matrimoniais e filhos extra-matrimoniais. Então, essa multiplicidade de vínculos faz com que tenhamos hoje, efetivamente, uma riqueza maior nas questões da filiação, e não podemos dizer mais que é uma gota de sangue que atrela a filiação. Não, nós podemos ter um conjunto de outros vínculos que vêm formar esta filiação, o que é muito rico e muito relevante, certo? Então, nossa sociedade está a conviver com essa diversidade de vínculos de filiação, e isso permite-se fazer justiça, num caso concreto, com maior facilidade. Porque a realidade é múltipla, como nós estamos a perceber. Há uma complexidade grande aqui na nossa sociedade. Então, nós estamos verificando que não há mais um modelo de família. Então, eu não posso ter mais uma ou duas formas de filiação apenas reconhecidas. Então, claramente, nós temos que ter uma abertura. O Instituto Jurídico, também, da filiação, tem que ter uma abertura, para que possamos bem corresponder a essas diversas situações concretas, que são dispares, são distintas, mas que certamente merecem tutela e merecem proteção. Vamos pegar agora mais uma pergunta de um acadêmico que nos ajude a entender esse tema. É possível falar que o vínculo biológico prevalece sobre o vínculo sócio-afetivo no nosso sistema jurídico? Essa pergunta é muito instigante e hoje vem sendo cada vez mais discutida. Mas, aqui, nós podemos ter em mente e, desde logo, responder que não. Não há uma prevalência do vínculo biológico sobre o sócio-afetivo do nosso sistema. Certo? Ou seja, como nós vimos, aqui, o princípio da igualdade reverbera também nas questões de filiação. Então, todos os filhos são iguais, conforme uma previsão constitucional que é repetida pelo próprio Código Civil. Se todos os filhos são iguais, todas as espécies de vínculo de filiação também devem ser respeitadas de maneira igual. Então, não podemos dizer que o filho biológico, ele prevalece sempre sobre o vínculo sócio-afetivo. Não. Eles estão no mesmo status hierárquico em abstrato, em tese. E, nem mesmo ao revés, também não podemos dizer que o filho sócio-afetivo prevalece sobre o biológico. O vínculo sócio-afetivo prevalece sobre o biológico. Não. As decisões judiciais, inclusive do Supremo Tribunal Federal, têm repisado recentemente que todos os vínculos de filiação estão no mesmo status constitucional. Em abstrato, estão no mesmo grau. Mas, cada caso concreto pode vir a ter a prevalência de uma ou outra modalidade de vínculo. Então, em um caso concreto ou outro, de acordo com a peculiaridade concreta daquela situação jurídica apresentada, poderá ser que tenha uma solução que o Poder Judiciário aponte. Nesse caso, prevalecerá apenas o vínculo biológico, o pai biológico será declarado. Em outro caso, de acordo com a realidade concreta, poderá ter, então, o vínculo sócio-afetivo declarado. E, como nós vimos recentemente, com um precedente do Supremo Tribunal Federal, na repercussão geral 622, é possível, inclusive, manter ambos os vínculos. Ou seja, reconhecer, ao mesmo tempo, de forma concomitante, tanto o pai biológico quanto o pai suscetivo, como verificaremos com mais detalhes adiante. Mas, para responder a pergunta desse logo, é importante destacar que não há prevalência apriorística ou em abstrato entre essas espécies de vínculo de filiação. Elas estão no mesmo status hierárquico e merecem a mesma dignidade e proteção. E apenas em um caso concreto ou outro é que teremos essa distinção. O tema da sócio-afetividade está previsto na filiação no artigo 1593 do Código Civil Brasileiro, onde diz esse artigo que o parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem. Ou seja, a doutrina e a jurisprudência do direito de família brasileiro entende que nessa locução presente na parte final desse artigo 1593, quando se fala outra origem, aí está a abertura e o espaço de recebimento legislativo da sócio-afetividade. Nessa outra origem, se percebe e se acolhe, inclusive, o vínculo sócio-afetivo, que é a grande novidade do direito brasileiro, que é a grande novidade em temática de filiação. Recentemente são as repercussões desse filho sócio-afetivo. A filiação sócio-afetiva é acolhida pela CJ desde a década de 90. Nós temos aí quase três décadas de acolhimento dessa filiação sócio-afetiva, mas atualmente ela vem ganhando espaços e gerando outras repercussões, como nós vamos perceber aqui no decorrer da aula. A importância da afetividade nas questões de parentalidade e a importância dos demais princípios constitucionais pode ser percebido também em um outro relevante caso concreto, que eu vou trazer aqui aos senhores para que possam, então, compreender como que os tribunais, então, vêm aplicando os princípios constitucionais e o princípio da afetividade na solução de diversos casos concretos. E aqui eu cito para os senhores o interessantíssimo caso do abandono afetivo. Muitos dos senhores já ouviram falar dessa indenização por abandono afetivo que foi concedida recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça, num julgado também paradigmático, certo? Então, esse julgamento do Superior Tribunal de Justiça, conferindo uma indenização por abandono afetivo, certo? Que veio, então, pela primeira vez no Tribunal Superior, em 2012, uma decisão da ministra Nancy Andrigui, condenou, então, um pai a indenizar a sua filha por um abandono eminentemente afetivo. Ou seja, essa filha, então, foi reconhecida por esse pai apenas em processo judicial, esse pai possui uma esposa, um casamento e uma filha decorrente de casamento. E esse pai teve um relacionamento com uma outra mulher extra-matimonial e teve até um filho com essa outra mulher que não era sua esposa. Pois bem, essa outra mulher teve que entrar na Justiça para ver reconhecida essa filiação, provou que essa menina era filha dele e ele reconheceu, então, quando a Justiça o condenou, reconheceu essa filha fora do casamento, muito bem, passou a pagar a pensão, pagava as pensões religiosamente, mas ele nunca foi visitar essa criança fora do casamento, ele não acompanhou essa criança nas atividades escolares, não acompanhou o seu crescimento, não acompanhou as suas questões médicas que ela teve, em decorrência, em decorrer da vida, não acompanhou o seu casamento, não teve nenhuma, não travou nenhuma relação afetiva com essa filha que ele tinha fora do casamento. E mais, no casamento que ele tinha com a sua esposa, ele tinha filhas lá também, e com aquelas filhas ele era um pai afetivo, um pai que efetivamente participava ativamente da vida dessas filhas que ele tinha no casamento, e agindo de maneira diferente com essa filha, só porque era fora do casamento, ele não tinha nenhuma relação afetiva. Mas, como nós vimos, ele pagava a pensão e, na cabeça dele, cumpria com essa função de pai. Pois bem, aí surge então a questão, é possível condenar esse pai que paga a pensão em dia a indenizar por abandono afetivo? Esse é um dos grandes temas que é polêmico, objeto de multidebate na doutrina e na própria jurisprudência, mas ele é ilustrativo para compreendermos a riqueza do direito de família. Aqui, novamente, não há uma lei própria prevendo a indenização por abandono afetivo, não há uma lei, uma regra específica detalhando quais casos se incluem na situação de abandono afetivo e como se apurará essa indenização. Há até um projeto de lei atualmente no Congresso tramitando, mas não há qualquer resposta ainda quanto a isso. Mas, mesmo assim, passaram a surgir demandas pleiteando esse abandono afetivo, informando que a nossa Constituição e o nosso direito de família possuem princípios que orientam a que influenciam essa temática com condições de se edificar uma resposta para esta ação de indenização por abandono afetivo, até mesmo de maneira a condenar o pai a pagar uma indenização por esse abandono afetivo. Essas ações passaram a dizer, olha, se a afetividade é um princípio que deve ser observada, se o pai não observa essa relação de afetividade com sua filha, esse pai pode vir a responder. Porque as ações passaram a dizer também e destacar que se há responsabilidade parental, se essa parentalidade responsável é um princípio constitucional, como nós vemos que é, a ofensa, isso ainda observância dessa responsabilidade parental por parte desse dado pai, por exemplo, pode vir a gerar um ato ilícito. Esse pai comete um ato ilícito ao não observar essa dimensão de responsabilidade que a própria constituição lhe impele. Então, essa postura omissa paterna seria um ato ilícito. E esse ato ilícito pode vir a gerar um dano nessa filha, pode vir a gerar um dano nessa filha que travará toda a sua infância e adolescência sem ter a referência paterna, sem ter a figura paterna, pode ser que isso venha a ocorrer. E esse dano pode vir a gerar até alguns efeitos, como às vezes até efeitos psíquicos e assim por diante. Então, a partir da conjunção desses três fatores, que são os três fatores clássicos da responsabilidade civil no nosso sistema, responsabilidade civil nós temos que ter o quê? Ato ilícito, nexo causal e dano. E passou-se a sustentar, então, que eu teria aqui o ato ilícito, a observância, então, desses comandos de responsabilidade. Ter o nexo causal porque essa omissão paterna, essa ausência da figura paterna na vida da filha causaria, então, algumas consequências. E esse dano seria justamente ela passar a infância e adolescência sem a figura paterna, danos que podem ter até algumas outras repercussões. Diante disso, então, chegou um caso nos períodos de mal-justiça, em meados de 2012, e a ministra Nancy Andriga, então, nesse caso paradigmático do abandono afetivo, realmente constatou que, atualmente, nossas relações de parentalidade são, sim, formadas por princípios e valores constitucionais. Ela disse que há, sim, presente no nosso sistema de direito de família um feixe de cuidados parentais, trazendo aqui o tema do cuidado, que também é outra novidade no direito de família, que está cada vez mais presente em questões judiciais. E aqui, a lição da professora Tânia da Silva Pereira, que trouxe o cuidado, junto com o professor Guilherme Oliveira e vários outros autores do Brasil, é muito interessante. Então, nesse caso, o paradigmático do Superior Tribunal de Justiça disse que, realmente, essa ofensa a esse dever de cuidado, a esses deveres de responsabilidade, de paternidade responsável, de parentalidade responsável, poderia, sim, vir a gerar o dever de indenizar. E, nesse caso concreto, o STJ condenou, então, o pai a pagar uma indenização humanitária a essa filha, exclusivamente por abandono afetivo. Esse tema, nós sabemos, que não se aplica a abandono afetivo, assim, sem maiores digressões. Mas, é possível perceber aqui como o direito de família é rico, que também, mais uma vez, uma demanda do presente, uma demanda, vamos dizer assim, totalmente atual, que traz questões aí, questionando já, não só o suporte financeiro paterno, mas, sim, a sua ausência nessa dada relação afetiva, veio a gerar alguns precedentes do dever de indenizar, mesmo sem a correspondente, aqui, lei específica. Toda essa construção do Superior Tribunal de Justiça foi edificada a partir de uma noção civil-constitucional, interpretando os princípios e valores constitucionais, sempre de maneira harmônica, sempre de maneira a extrair as respostas para esses problemas que são verdadeiros dilemas contemporâneos aí das famílias que se apresentam no nosso judiciário, mesmo quando não haja uma lei específica a respeito, não negar as costas do problema apenas, deixar o problema à sombra do direito. Não, procurar, com base nos princípios e valores, verificar qual é a resposta que o nosso sistema jurídico pode conferir para essa lá da questão. Vamos a uma pergunta dos acadêmicos sobre esse tema. Qualquer situação de afastamento prolongado dos pais ou mães de seus filhos é passível de gerar abandono afetivo? Esse aspecto que consta essa pergunta é muito interessante, mas a resposta é não. Não é qualquer situação de afastamento do pai ou da mãe do filho que pode vir a gerar essa indenização por abandono afetivo. Não é disso que nós estamos hoje a perceber nos tribunais e nem é o que vem sustentando a doutrina. Porque muitas situações, um dado afastamento por um tempo do pai, da mãe, do filho, por mais que não seja desejável, acabam por ocorrer, por mudanças de cidade, distância física desses próprios pais ou mães de seus filhos. Muitas vezes o outro genitor acaba fazendo uma alienação parental, criando uma imagem negativa do outro perante o filho, atrapalhando esse contato, atrapalhando essa convivência. Então, nessas situações, obviamente que seria, de certo modo, compreensível esse afastamento injustificável temporário do pai ou da mãe do filho e não geraria o dever de indenizar. O que nós estamos percebendo aqui, que as decisões judiciais vêm condenando em pagamento de reparação por abandono afetivo, no caso de um afastamento total dos pais e dos seus filhos. Quando, por um período longo de tempo, sem qualquer obstáculo que venha a justificar esse afastamento, o pai, por exemplo, como nesse precedente citado, não vê o filho, não convive nunca com o filho, não acompanha a sua infância, não acompanha a sua adolescência, não vai acompanhar a escola, intercorrências médicas, não convive em nenhum evento importante na vida desse dado filho e vem, então, causando aí algumas sequelas, alguns problemas no seu desenvolvimento. E esse filho, então, passou a sua infância e adolescência sem qualquer referência paterna, que não foi nem substituído por um outro dado pai, por exemplo. Não. O filho ficou sem referência paterna e isso que causou, então, esse dano, essa ausência, essa omissão paterna que gerou essa ausência no seu desenvolvimento. Então, nessa perspectiva, podemos ter em vista que tem que ser analisado com cuidado essa questão do abandono afetivo. Não é qualquer caso corriqueiro que vai gerar essa indenização, não é qualquer situação de afastamento pontual ou justificável de um pai, de uma mãe, de um dado filho que gera indenização. Mas, em casos extremos, em casos não justificáveis, é possível, sim, se averiguar se estão presentes os elementos que a doutrina e a jurisprudência vêm, então, descrevendo como os passíveis de gerar o abandono afetivo. Então, é importante, um tema que segue em construção ainda, mas há um indicativo com essa posição até o momento. Muito bem, senhores. Outro tema da parentalidade, que bem demonstra essa riqueza, dessa projeção, seja da afetividade, seja dos princípios constitucionais nos temas de direito de família, é a multiparentalidade. Então, o que envolve a questão da multiparentalidade? Grosso modo, é possível adiantar que a multiparentalidade retrata uma situação, de fato, onde uma criança, por exemplo, tem dois pais ou duas mães em uma dada situação concreta. Para pegar um exemplo pontual, uma criança terá dois pais e uma mãe, ao mesmo tempo, de forma concomitante, com os três reconhecidos juridicamente, formalmente, e os três vindo a constar no seu registro de nascimento, no seu acento de nascimento. Então, essa criança pode ter, então, dois pais e uma mãe, constando no seu registro de nascimento. Multiparentalidade. Ela terá três ascendentes, então, aqui, de primeiro grau, e não só dois, como é usual. E como surgiu essa questão de multiparentalidade? Que questão é essa, assim, de nós termos dois pais? Como que é isso? Muito bem. O que se percebe é que essa evolução da filiação socioafetiva, o reconhecimento de que muitos pais são, na verdade, pais de fato, pais socioafetivos, pais que exercem essa função paterna por uma circunstância da vida, de uma dada família, e não são, ao mesmo tempo, os pais biológicos, trouxe, desagou nesse desafio da multiparentalidade. E aí, então, passou a se questionar, por que não se pensar na coexistência dos dois pais? Como assim, professor? Não estou entendendo. Calderon, explica melhor isso. Vamos lá. Vamos com calma, que o tema é um pouco complexo mesmo. Um exemplo, então, uma criança de 10 idade com uma mãe e um pai. Vamos dizer que a mãe seja casada com esse pai, para tornar mais fácil o exemplo. Mãe casada com o pai, nasce a criança durante o casamento deles. Muito bem. Nasceu a criança, foi registrada no nome desse pai biológico, que era o marido da mãe, foi registrada, tudo transcorrendo normalmente. Quando a criança tem por volta de um ano de idade, esse pai se divorcia da mãe e se afasta da mãe. Vamos dizer que o pai se afasta fisicamente e fica distante da mãe e da criança. Muito bem. Fica só a mãe e a criança. Mas a criança tem um pai registral, que é o seu pai biológico também, que é esse ex-marido da mãe que se afastou quando ela tinha um ano de idade só. Muito bem. Essa mãe, nova de idade, passado mais um ano, estabelece uma nova relação no conjugalidade com um outro companheiro. Então, quando a mãe vai travar essa relação de orião estável com esse outro homem, esse outro companheiro que ela encontrou na sua vida, a criança estava com dois anos de idade, uma criança pequena ainda. Muito bem. Se a mãe fica com esse novo companheiro, vamos dizer assim, por 15 anos seguidos. Muito bem. 15 anos, então, a mãe ficou convivendo em união estável com esse novo companheiro. Imagine isso. Então, a mãe está 15 anos e continua ainda com esse novo companheiro, vivendo uma relação de união estável, afetiva, feliz e sem qualquer contratempo. Muito bem. Se eles moram juntos, então, nesses 15 anos, são companheiros, vivem inestável, moram juntos. Pois bem. A consequência fática é que, no dia a dia, quem acabou exercendo, muito provavelmente, a função paterna para aquela criança que tinha dois anos de idade, quando a mãe encontrou e acolheu esse novo companheiro, foi esse novo companheiro. Porque, no dia a dia, quem acorda de manhã e auxilia nos cuidados da criança, foi o novo companheiro. Quem levava para a escola, auxiliava na escola, nas tarefas, é o novo companheiro. Quem, de madrugada, tinha que levar no médico, etc., muitas vezes, era o novo companheiro. Quem auxiliava nas atividades escolares, é o novo companheiro. Quem comparecia, por exemplo, nas atividades de dia dos pais na escola, quem, no aniversário dessa criança, estava ao lado da mãe, na foto do comemorativo, é esse novo companheiro, quem auxilia na educação, na reprimenda, no dia a dia, dando valores para essa criança, é o novo companheiro. Então, praticamente, esse novo companheiro exerceu a função paterna por muitos anos, 15 anos no nosso exemplo. A criança, como ela desde a idade teve essa referência, ela cresceu vendo aquele cidadão como seu pai. Então, ela chama ele de pai, ele chama ele de filha, e um tem para o outro uma relação paterno-filial. Ele vê-la como sua filha, vê-la como seu pai. Há uma relação paterno-filial, de fato, esse pai exerce a função paterna. Claramente, então, como nós já vimos, ele é um pai sócio-afetivo dessa criança por 15 anos. Ok? Muito bem. Só que, como nós vimos, esse novo companheiro da mãe, esse pai sócio-afetivo da criança, não é o seu pai biológico. Ele não é o ascendente genético. Quem é o pai biológico e o pai registral, o pai que consta no registro dessa criança ainda, é aquele ex-companheiro da mãe, aquele ex-marido dela que se afastou. Logo, essa criança e, posteriormente, adolescente, terá, então, um pai biológico e registral, que é esse primeiro marido da mãe que se afastou dela. Esse é o pai biológico e o pai registral dessa criança. Mas, ao mesmo tempo, essa criança teve, durante toda a sua infância e até a adolescência, uma outra referência paterna, que é esse novo companheiro da mãe, que exerceu, concreto e praticamente, a função paterna. Então, esse novo companheiro da mãe será o pai sócio-afetivo dessa criança e desse adolescente. Então, ela terá um pai biológico, que é o seu pai registral, que consta no registro ainda. Ok, mas ela tem também, como referência, um outro pai sócio-afetivo, que, no primeiro momento, ainda nem consta no registro. Esse pai sócio-afetivo é o pai para ela, de fato, é o pai concreto, é a referência que a criança desenha quando pedem para desenhar quem é o pai dela, quem ela chama de pai e quem o pai chama de filha, é esse novo companheiro da mãe, que é o pai sócio-afetivo. Pois bem, como nós vimos, a sócio-afetividade é suficiente vínculo parental no direito brasileiro. A jurisprudência acolhe o reconhecimento dessa filiação sócio-afetiva. Então, essa filiação sócio-afetiva, há muitos anos já, quase 30 anos, que é admitida no direito brasileiro. Essa paternidade sócio-afetiva que é consagrada pela doutrina e pela jurisprudência do STJ de longa data. Muito bem, só que até então, até recentemente, para que essa criança pudesse ver, então, reconhecida essa filiação sócio-afetiva e registrada para todos os efeitos legais, haviam duas peculiaridades. A primeira delas é que isso haveria de ser feito necessariamente pela via judicial. Certo? Essa criança, adolescente e a mãe dela, se quisessem ver, reconhecer essa filiação sócio-afetiva desse novo companheiro, deveriam todos recorrer à justiça. Só nas varas de família isso poderia ser reconhecido e consagrado. A segunda observação é que, para haver reconhecido e consagrado a esta filiação sócio-afetiva, era necessário excluir o pai biológico, excluir o pai anterior, excluir o pai biológico registral para que pudesse, então, ser incluído esse pai sócio-afetivo. Até pouco tempo no Brasil, então, havia, digamos assim, uma, um posto apenas para o pai, numa dada relação, havia apenas a possibilidade de termos um pai. Logo, se essa filha quisesse, em algum momento, ver registrado esse seu pai sócio-afetivo, que ela tanto estima, e ele também, eles teriam necessariamente que abrir mão da outra paternidade biológica do ex-marido da mãe. Esse era o cenário até então. E que trazia dificuldades, que muitas vezes, essa filha, às vezes, não queria abrir mão do pai biológico, porque poderia, eventualmente, manter com ele uma convivência pontual, ele poderia manter contato telefônico, poderia visitar em finais de semanas alternados, poderia até pagar a pensão alimentícia que foi que eles acordaram, poderia ver a criança a cada meias, a cada 15 dias, enfim, ainda mantém uma certa referência. Em muitos casos, isso acontecia à criança, que tem uma peculiaridade de adaptação muito maior que os adultos, como nós sabemos, poderia, então, ser, eu tenho meu pai biológico, eu tenho meu pai, certo? Meu pai de sangue, mas eu tenho meu pai do coração, que é o pai que é o novo companheiro da mamãe. As crianças, às vezes, até identificam isso, esse meu pai de sangue, esse é um pai de coração. E, até então, como nós vimos, para reconhecer os direitos dessa paternidade, essa afetiva, teria que abrir mão da paternidade biológica. E, muitas vezes, é necessário, sim, reconhecer e declarar e registrar a paternidade sócio-afetiva, pois é ela que confere direito de inclusão no plano de saúde, direitos previdenciários, direitos para a escola, no passaporte, para viagens internacionais e assim por diante. Então, havia, muitas vezes, uma escolha de Sofia quase. Você quer incluir o seu pai sócio-afetivo, que é o seu pai do dia a dia, o seu pai de referência concreta, teria que abrir mão, então, do pai biológico. Esse era o cenário até então. Muito bem. Houve uma alteração em 2016, então, quando, pela primeira vez, um tribunal superior, no caso, o Supremo Tribunal Federal, reconheceu no Brasil a possibilidade jurídica de multiparentalidade. Na repercussão geral 622, uma decisão paradigmática do Supremo Tribunal Federal, de relatoria do ministro Luiz Fux, reconheceu a possibilidade, num caso concreto específico, oriundo de Santa Catarina, de uma situação similar, um pouco a essa que eu dei no exemplo de seus senhores, foi reconhecida a possibilidade, no direito brasileiro, de se manter dois pais. No caso, então, havia um embate entre o pai biológico, que não queria ser reconhecido, e um pai sócio-afetivo, que já estava reconhecido. Nesse embate, na repercussão geral 622, houve a decisão do Supremo, que disse, pela primeira vez, no Tribunal Superior, que sim, é possível se manter os dois pais, se a sua ação concreta, sim, o indicar. E, nesse caso, então, foi mantido essa vinculação entre o pai sócio-afetivo e o pai biológico, pela primeira vez nessa decisão paradigmática da repercussão geral 622. Logo, foi acolhida, então, pela jurisprudência, mais uma vez, essa decisão. Essa decisão foi uma das recentes no direito brasileiro, que vem, então, gerando novas consequências, novos desafios e novos estudos a todos os profissionais de direito de família. Recomendo aos senhores, para aprofundar um pouco o estudo da repercussão geral 622, verificar no site do Supremo, está lá à disposição, o julgamento, que é realmente um caso paradigmático. Para além disso, então, nós temos aí uma construção de uma decisão que reconhece a possibilidade jurídica de multiparentalidade. Muito bem. E se vamos verificar os fundamentos que fizeram com que o Supremo Tribunal Federal acolhesse a multiparentalidade, nós vamos perceber que não há, novamente, uma lei da multiparentalidade aprovada no Congresso Nacional, prevendo e regulando isso de maneira prévia. Não há. Não há um estatuto jurídico da multiparentalidade aprovado previamente pela via legislativa. Não há. Mas há claramente uma demanda social. Novamente, a força construtiva dos fatos sociais batem à porta do Poder Judiciário, que tem que conferir as respostas para esses problemas do presente, que são complexos, são estáveis, são fragmentados, como nós já percebemos, nessa modernidade líquida, como nós estamos aqui a destacar. Logo, cabe ao Poder Judiciário confeccionar essas respostas. E o Supremo confeccionou. E essa construção desse acordo na multiparentalidade foi lastreado por diversos princípios jurídicos, como nós estamos aqui a destacar do curso. Então, é um ótimo exemplo de uma consequência prática da compreensão e assimilação, seja do princípio da afetividade, seja dos demais princípios constitucionais. Para o licenciário, senhores, nesse caso concreto da multiparentalidade, expressamente é citada a importância, a construção da afetividade e da socioafetividade, e também expressamente são citados dois princípios constitucionais que estudamos aqui no nosso curso. O primeiro deles é o princípio da responsabilidade ou da parentalidade responsável, ou até mesmo paternidade responsável, como consta na nossa Constituição Federal. Esse princípio é fundamental, porque o ministro relator disse, todos os pais são responsáveis pelos seus filhos, todos devem exercer essa responsabilidade. Por mais, então, que tenha um pai socioafetivo à frente da função paterna, não pode o pai biológico sustentar que deve ficar irresponsável, que não pode responder por nada dos seus filhos, que não poderia haver essa filiação reconhecida. A responsabilidade impera em todos os pais, seja biológico ou socioafetivo, e por mais, já tenha outra pessoa exercendo essa função paterna. Então, foi um dos princípios fortes na construção desse acordo. E o segundo princípio foi o princípio da igualdade na filiação, como nós já estamos aqui a destacar também. O Supremo Tribunal Federal falou assim, nós não podemos mais hierarquizar os filhos como já existiu em movimentos pretéritos no direito brasileiro. A Constituição Federal de 88 é expressa a trazer o princípio da igualdade, e, em especial, na temática dos filhos, a igualdade na filiação. Todos são iguais, vedadas a qualquer discriminação quanto aos filhos. Está expressa na Constituição Federal, inclusive repisada no Código Civil. Logo, eu não posso dizer que prevalece o filho biológico sobre o socioafetivo, ou vice-versa, prevalece o filho socioafetivo sobre o biológico. Não, a nossa Constituição impede essa hierarquização apriorística, abstrata, em tese. Logo, cada caso concreto tem que expirar uma solução. Somente a situação concreta poderá dizer o que prevalecerá agora, ou uma filiação biológica, ou uma afetiva. E, conforme inovou o Supremo Tribunal Federal, pode também, agora, nós temos a opção de coexistência de ambas as paternidades, de forma concomitante. Então, o Supremo Tribunal Federal aprovou mais uma opção no nosso cardápio de soluções jurídicas. Agora, toda a comunidade jurídica e os juízes, na solução de conflitos de filiação similares como esse, podem decidir ou mantém-se apenas a filiação socioafetiva, ou mantém-se apenas a filiação biológica, ou, se o caso concreto assim recomendar, mantém-se os dois pais de forma concomitante. E aí, então, a aprovação da tese em repercussão geral, que vincula toda a comunidade, na repercussão geral 622, que foi aprovada pelo Supremo Tribunal Federal, que diz que a existência de uma paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento concomitante da paternidade biológica com os efeitos jurídicos próprios, ou seja, com todos os efeitos jurídicos. Então, este julgamento aqui, enigmático e paradigmático, do Supremo Tribunal Federal, traz agora um novo desafio aos juristas. Desde logo, é importante dizer que ele fala de paternidade, mas nós também podemos estender para a maternidade socioafetiva. Vale, do mesmo modo, pela igualdade que nós já vimos aqui também, entre homem e mulher. Há, inclusive, os precedentes do próprio Supremo, de relatoria do ministro Edson Fachin, que vem reconhecendo casos de maternidade aqui acumuladas, ou seja, multimaternidade, duas mães em um dado caso concreto. Para além disso, diversos outros efeitos estão sendo discutidos quanto à multiparentalidade, certo? Então, a multiparentalidade vem reverberando intensamente. Um dos efeitos é que a pergunta que vem naturalmente, Ah, Calderón, então, essa pessoa que tem dois pais, vai herdar duas vezes desses dois pais? Essa é uma pergunta recorrente em muitos casos. E sim, a resposta aqui é sim. Ela herdará aos dois pais porque a filiação não pode ter uma filiação pela metade. Não podemos ter um meio filho, um filho sem direito a herança, um filho sem direito a alimentos. Isso é vedado pela Constituição. Logo, o próprio Supremo disse, a filiação é reconhecida com os efeitos jurídicos próprios da filiação, com todos os efeitos jurídicos. E aqui eu cito o professor Zeno Veloso, um dos maiores especialistas das insucessões do Brasil, que ele disse que não há problema nenhum no nosso ordenamento, nessa acumulação dessas duas heranças desses dois pais, e, eventualmente, a herança da mãe, dessa pessoa que tiver uma peculiaridade. Seu destino fez com que ela estivesse em uma situação dessa, envolvendo três ascendentes, como no caso, ela herdará desses três sem problema algum. Mas, lembra aqui, os senhores, também que o seguinte, que isso é uma via de mão dupla. Os filhos não têm só direito a herança, eles têm direito a herança, mas eles podem vir a ter que responder e acolher os pais da velhice também. Eles podem vir a ter que suportar os seus pais da velhice. Então, há que se pensar nisso, que esse filho pode ter que suportar três pessoas. Pois bem, nessa perspectiva, tivemos uma novidade recente, que eu aqui informo aos senhores. Por quê? Porque, até então, como eu disse, essas questões de filiação, sócio-afetiva e multiparentalidade, majoritariamente, deveriam ser levadas à justiça para serem solucionadas. Mas, recentemente, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, aprovou um provimento que altera um pouco a situação, o provimento 63 de novembro de 2017. Esse provimento é interessantíssimo, eu recomendo a leitura aos senhores. E, no artigo 10, o provimento permite aos cartórios e registros civis do Brasil o reconhecimento, diretamente no balcão do cartório, das paternidades sócio-afetivas que forem consensuais. Logo, agora, quando há uma criança que não possui nenhum pai registral, que tem só a mãe no registro, não há pai no registral, e, se for consensual, a mãe, a criança. E esse pretenso pai, o cidadão quer se apresentar como pai. Se for em todo acordo, pode ir ao cartório preenchendo os requisitos e resolver isso diretamente no cartório de registro civil, conforme prevê o provimento 63 de CNJ. O que é muito interessante, pode atender milhares de pessoas, está sendo percebido agora, merece uma divulgação, e nós esperamos que isso venha a consagrar uma infinidade de pais que não possuem o seu registro. Para encerrar, há uma discussão do provimento 63 também, e, segundo consta o seu artigo 14, é possível, inclusive, o registro extrajudicial da multiparentalidade. É a situação de dois pais que eu comentei com os senhores. Se for consensual, se estiverem de acordo todos os envolvidos, tanto o pai registral quanto a mãe registral, e esse segundo pai, sócio-afetivo, por exemplo, que quiser assumir e registrar essa relação paterno-filial. De fato, todos de acordo, preenchendo alguns requisitos constantes no provimento 63 do CNJ, é possível isso diretamente no balcão do cartório também, conforme diz o artigo 14 do provimento 63 do CNJ. É uma nova era. A afetividade agora chega aos bascões dos cartórios. Além da justiça, além do poder judiciário, agora até mesmo as serventias dos cartórios terá, então, a possibilidade de consagrar e registrar a afetividade, mostrando a sua importância e uma das suas projeções que estamos aqui a destacar nesse curso. Pois bem, chegamos ao final de mais uma aula. Chegamos ao final dessa quarta aula, onde falamos aqui das projeções da parentalidade, certo? As projeções que a afetividade e os princípios constitucionais trouxeram para os temas de parentalidade. E demonstramos aqui, claramente, como a filiação sócio-afetiva está consagrada no direito brasileiro, como que esses princípios da afetividade, os demais princípios constitucionais, contribuem também para os casos de reprodução assistida, que nós estamos aí a perceber. Percebemos também a superação do biologistismo, do vínculo biológico. O pai é sempre de sangue, não. Hoje nós temos uma multiplicidade de vínculos de filiação, sócio-afetivo, biológico, adotivo, das presunções legais do código civil, da reprodução assistiva, adotivo e tantos outros. Nós percebemos também aqui os casos de abandono afetivo, que é uma polêmica que até hoje estão aí a instigar muitos dos juristas. E, ao final aqui, tivemos a oportunidade também de verificar alguns temas de multiparentalidade, como que essa grande inovação do direito de família brasileiro, um dos recentíssimos temas que está aí a desafiar também as suas consequências. Ainda não temos todas as respostas da multiparentalidade, mas compreender que o direito brasileiro acolheu a multiparentalidade e o fez no movimento que está acontecendo no mundo todo. Aqui o Brasil, ao receber de uma maneira tão rápida assim a multiparentalidade, como fez o Supremo Tribunal Federal, coloca, mais uma vez, o direito de família brasileira na vanguarda das discussões, o que é interessantíssimo. E vimos, até mesmo, que uma das consequências é a possibilidade, hoje, do registro extrajudicial dessas filiações sócio-afetivas, demonstrando mais um passo que o direito de família brasileira dá. Estamos percebendo, então, que nós temos um direito de família em movimento e na questão da parentalidade, com muitas novidades. Então, agradeço aos senhores a atenção e até logo. Ficou com dúvidas? Então, mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br e você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br e você também pode estudar pela internet.